Caríssimos irmãos e irmãs, presentes em nossa Cé Catedral desta Arquidiocese de Belém, irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas, pelos nossos meios de comunicação da Arquidiocese, de forma que eu posso chegar a todas as famílias e alcançar tantas e tantas pessoas que querem ouvir a Palavra de Deus para iluminar o encontro de Natal que fazem em suas casas. A todos chegue esta minha saudação cheia de alegria, da parte dos bispos, da minha parte de Dom Vicente Zico, Dom Teodoro, Dom Ineu, da parte do Cura da Catedral, a parte de todas as pessoas que servem a Deus em nossa Igreja de Belém. Quanta presença de vida religiosa e de vida de dedicação a Deus nas comunidades, quantas pessoas que estão aqui, presentes na Catedral e que expressam essa paixão pelo Reino de Deus, paixão pelo Evangelho, para nós celebrarmos com grande alegria a solenidade de Natal. O mistério que nós celebramos, o nascimento de Jesus, se olharmos bem, descobriremos que Ele está cheio de contrastes, se enxergamos apenas com o olhar humano. O eterno entrou no templo, Deus entrou em nossa história. Aquele que é infinito e que o mundo inteiro não pode conter, cabe hoje nos braços de Maria. A própria palavra eterna do Pai, o que nós proclamamos que o verbo, a palavra de Deus se faz carne, mas essa palavra eterna do Pai, se faz silêncio naquela criança que nasce na noite de Belém. Aquele que é imensamente rico, que fez todas as coisas, está deitado num presépio e envolvido em faixas. Aquele que alimenta o gênero humano, está ali necessitado do peito de Maria, para não morrer. Outro contraste. Quem é o fogo ardente da caridade, treme de frio, naquela noite da Palestina, envolto em faixas. Quem sabe como a tradição nos diz, aquecido pelo hálito dos animais. Quem era o desejado das nações por tantos séculos, é rejeitado. Como não havia lugar para ele nas hospedagens deste mundo humano, teve que nascer no estábulo de animais. São os contrastes desta noite, que nos reúnem. Nós enfeitamos o nosso rosto, a nossa roupa, a nossa catedral, a nossa cidade, mas nós estamos em busca destes contrastes. E diante deles, ficamos impressionados. E nos colocamos em posição de respeito. Por que estes contrastes da noite de Natal? É porque se cumpriu o tempo pensado por Deus, desde toda a eternidade, para reconquistar o homem caído, e fazê-lo entrar na luz. Ouvimos, apareceu esta luz. Esta luz veio à tona. O povo que andava nas trevas, ouvimos agora mesmo, viu uma grande luz. Por quê? Por pura bondade de Deus. Apareceu a bondade e a benevolência de Deus, para nos converter em seu povo, para a sua glória, e para trazer a paz tão desejada para a humanidade, como ouvimos na segunda leitura do apóstolo São Paulo. Por quê? Tudo isso? Para que o mundo tenha a paz. Ele mesmo é a paz. Ouvimos na palavra de Deus e os anjos proclamaram a glória de Deus do céu, que traz a paz na terra. Paz, como a Bíblia entende, o bem-estar, a prosperidade, o crescimento, a alegria, a justiça. Paz que é a harmonia entre o homem e o homem. Paz que é a harmonia entre o ser humano e a natureza e o universo. Paz entre os homens e Deus. A paz é a definição do nome do próprio Cristo. Ouvimos hoje, Ele é o príncipe da paz. Paz que é vida, amor, salvação, doação. É por isso que esse mistério aconteceu. Mas, se olharmos para o presépio, tão enfeitado e, ao mesmo tempo, revelador de tantas coisas. Como tudo isso aconteceu? Como aconteceu a grandeza do mistério? Na simplicidade dos personagens. Uma mocinha, quase adolescente, humilde e pura, um varão casto, justo e sem dinheiro. Não tinham lugar e nem dinheiro para pagar uma hospedagem melhor. Como tudo isso aconteceu? Um menino indefeso, um menino que é puro candor e ternura. olhamos para a cena do presépio, alguns pobres pastores, sem poder, sem influência, sem títulos, que viviam na intempéria e uma vida semi-nômade. como aconteceu este mistério? Na simplicidade do lugar. não na Jerusalém prestigiosa e religiosa, mas na pequena cidade de Belém. casa do pão, que se tornou, para a nossa honra, profecia do nome da nossa cidade. Este pão cheio de ternura, de Jesus, que necessitará ser cozinhado durante esses anos de vida oculta e pública até chegar ao forno do cenáculo e do calvário para chegar misteriosamente até nós em cada missa que celebramos. Como tudo aconteceu? Na humildade e na simplicidade daquele estábulo miserável de animais. por que os humanos não lhe deram hospedagem? Tudo ocorreu na simplicidade da noite, sem barulho de foguetes, fogos artificiais, sem grandes anúncios. E aí podemos perguntar o que Deus quer de nós? neste Natal. Que nossos olhos olhem para Ele com ternura, que nossos olhos deem um sorriso a Jesus, que dos nossos olhos caiam as escamas de nossas miobias, de nossa incapacidade de enxergar as coisas de Deus. Deus quer que nossos lábios o beijem e fiquem assim purificados, livres das mentiras e de palavras indignas. Deus quer lábios purificados. Deus quer que nossos braços acolham Jesus, que esses braços fiquem fortalecidos para ajudar o irmão que está prostrado no chão da depressão ou da tristeza. Deus quer que nossas mãos e nossas mãos acariciem Jesus e se abram a generosidade com todos os que sofrem e que estão necessitados. Deus quer neste Natal que nossos joelhos se dobrem e o adorem na oração. Deus quer que os nossos joelhos se dobrem nessa Eucaristia porque na frente está apenas a imagem sobre o altar é a presença Eucarística viva de nosso Deus e Senhor. Deus quer que o nosso coração seja a doce hospedagem para a qual queremos convidar Jesus. Deus quer que não apaguemos a chama ardente da paz acesa por Cristo. Enfim, irmãos e infãs, a mensagem de Natal que nós bispos enviamos a tantas pessoas neste Natal eu trouxe para esta mensagem uma palavra de São Leão Magno com a qual quero terminar esta nossa conversa familiar isso é o que quer dizer isso é o que quer dizer a palavra homilia conversa familiar em torno do menino Deus. não pode existir lugar para a tristeza quando nasce a vida que vem para destruir o temor da morte e para dar-nos a esperança de uma eternidade feliz que ninguém se considere excluído dessa alegria pois o motivo desse gozo é comum para todos nosso Senhor de fato vencedor do pecado e da morte assim como não encontrou ninguém livre de culpas assim veio para salvar a todos alegre-se pois o justo porque se aproxima a recompensa alegre-se o pecador porque é condecorado com o perdão anime-se o pagão porque também ele é chamado a vida ninguém fique fora do mistério dessa noite do mistério do presente Natal seja verdadeiro seja santo na vida de todos assim seja